Bom, salva de palmas para o Rodrigo aí, gente. Boa noite. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o que procurar num code review. E eu queria saber quem já fez um code review no Git, GitLab, GitHub. Bom, beleza. Para quem nunca fez, eu acho que vai ajudar bastante, mas vou falar um pouco também de qualidade de código, boas práticas. Eu acho que vai ser bem bacana. Tem o link aqui dos slides, para quem quiser depois, né? Eu sou o Rodrigo Passos, sou desenvolvedor lá na Concrete. Eu sou formado em sistema de formação lá na FMS. Eu venho de Coxim e agora estou morando aqui em São Paulo. Foi isso aí, meus contatos aqui. O que a gente vai falar hoje? Vou falar um pouco sobre um code review, Ah, é o nível de projeto. Legibilidade e manutabilidade de código. O código, se ele tem a ver com a funcionalidade que você está sendo submetido. Então, sobre testes. Boas práticas, no geral. Vou dar aqui uma revisão. Alguns exemplos de code review aqui. E algumas ferramentas que ajudam. Sobre o projeto, né? Então, quando vem um novo código lá, vem um merge request novo lá. E se eu parei para perguntar, esse novo código, ele está adequado à arquitetura do projeto? Tipo, às vezes o cara fez o código bem legal, mas não tem nada a ver. Fez a... Ah, eu gostei de MVP, eu coloquei aqui. Mas o projeto não tem nada a ver. Está em architecture component já. Então, não encaixa, né? Então, mesmo que o cara, às vezes ele quer mostrar o que sabe, mas ele tem que respeitar o projeto em primeiro momento, né? Tá. Então, se ele segue alguma boa prática e já vai adotado no projeto, que é o SOD, o VDD, ou outro paradigma, se ele utiliza os padrões do projeto, se está no lugar correto, se ele realiza... se ele reutiliza algo existente no projeto. Então, isso aqui é bem interessante. Então, o cara, ele está fazendo uma feature dele lá, às vezes, e ele quer fazer um... num projeto que eu trabalho, sei lá, conta... calcula saldo. Às vezes, outra feature já fez isso e está numa classe comum de utilitária. Então, não tem por que ter duas coisas no projeto, tipo, duplicação de código, não tem como manter as duas no mesmo tempo. Não faz sentido manter as duas no mesmo tempo, né? E, às vezes, o código novo adiciona a completidade necessária também. Sobre legibilidade e manuseabilidade. Isso é bem complicado. Às vezes, você pode estar funcionando bem de performance, mas o nome dos métodos, das variáveis, eles não fazem muito sentido. Outra pessoa que vai pegar o código, porque você tem que parar e pensar que o código não é daquela pessoa que está submetendo. Cara, várias pessoas vão trabalhar num projeto, mas, veja, num projeto nível banco. Cara, é muita gente mexendo num projeto. Então, você tem que deixar ele bem legível, né? Então, isso é muito importante, isso é fator decisivo para não aceitar o código. Então, cara, pensa como se você nunca tivesse pegado esse código. Amanhã, alguém vai pegar o código, ele vai entender? Se você falar, eu acho que ele não vai entender, cara, você vai ter que mudar isso aqui. É possível entender o que o código faz apenas lendo ele. Então, você vai ver, muitas vezes você pode estar vendo o código só no Git, sem baixar aquela branch no Android Studio, por exemplo. Você consegue ler, acompanhar lá no Git, entender se faz algum sentido aquela alteração. Isso é um fator bem interessante. É fácil, você consegue entender o que o teste está fazendo. É, no nosso projeto lá, é, tipo, se não tem teste, não vai entrar feature. Então, é um fator que, tipo, no Code Review, só você olha assim, ó, por que você não fez teste? Às vezes, é, aquela matela é muito, é, é, legado. Tem algum fator que fala, eu não consegui testar agora, mas eu posso fazer de não começar a frente, mas é um fator muito importante, porque o que garante que não vai estar introduzindo um bug no projeto, né? É, os testes, eles estão cobrindo uma boa parte das classes que estão entrando novas, né? Ele cobre o caminho feliz e os casos excepcionais. Então, muitas vezes, o cara fez a feature dele, pegou e cobriu só os casos felizes, né? Então, eu estou fazendo um teste lá que vai, sei lá, soma dois valores e retorna. Beleza, se você colocar uma string no lugar do número, por exemplo, sei lá, tem que verão, tem que colocar um valor, um, sei lá, um número negativo na multiplicação, pode, pode dar problema aqui, né? Sobre funcionalidade. É, esse aqui é um nível mais acima, assim, é, se o código realmente está fazendo o que ele deveria fazer. Então, se existem testes para garantir se o código está correto, se realmente o código testa de acordo com os requisitos. Então, às vezes, a pessoa fez o código, está funcionando, mas você pega a documentação e não era bem assim que ele devia, devia estar acontecendo naquele fluxo, né? Então, o código funciona, ele compila, roda, mas tem que pensar no nível do produto, se está, se está adequado. Às vezes, o cara vai fazer uma, uma lógica lá, ele colocou um E no lugar de E, ou no lugar de E, e, e vai errar, e se não tiver teste, ele nunca vai saber isso aqui, vai ser testado em produção. E é um problema. Testes. É, que nem eu falei anteriormente, né? É, no meu código de envio novo, ele tem algum teste para garantir que, que esse código está, está funcionando, né? Se, se, é, às vezes, está, está demorando muito a entrega, se aquele teste, ele, ele cobre, pelo menos, as partes mais complexas, e mais importantes do código, né? Isso aqui, é bem interessante, eu consigo entender, é, os testes, é, é um padrão que a gente usa lá, o, 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 eu consigo pensar em partes não cobertas do código que deveriam ser testadas. Então, que nem eu, o cara fez um caso feliz lá, até essas perguntas eu peguei de um livro, né, o que eu devo procurar no Code Review, e ele fala assim, que o revisor do código, ele pode sim fazer um teste lá. Então é legal, tipo, eu consigo pensar num teste aqui, então eu tô revisando no Code Review, tem um teste lá que eu acho que é importante ter, você vai lá e adiciona um teste pra essa personalidade, né. E esses dois níveis aqui, que é o segurança e performance, né. Então, dependendo do nível da feature, a profundidade é interessante você ter esses dois aspectos que você cobria, né. Boas práticas de programação. Então, algumas que a gente segue lá, que eu acho bem importante citar aqui, que é solid, né, os princípios, que se não me engano foi o Uncle Bob que iniciou esses princípios. Que é você tentar fazer, primeiro, né, pode ser uma classe, ou então até um método, que faz uma coisa só, ele vai ter só um motivo pra mudar. E esses outros princípios aqui, eu acho que não vale a pena detalhar cada um, mas, aberto fechado, é, princípios de substituição de install, e, entre outros, né. Não tem tempo, eu vou fazer falar, não tem problema. Tá bom. É, isso aqui é bem bacana também, que é, cara, todo dia, quando eu pego um congivir, sempre tem uma coisa que tá repetida lá. Às vezes o cara quer fazer uma condição de uma cor, ele copia lá embaixo, a cor é vermelho, agora é verde. Cara, para e pensa, você podia mudar esse trecho aqui, pra um método que seria reutilizável, e, com isso, é, quanto menos repetição de código, mais fácil você vai ter de manter o seu código, né. Esse, esse texto aqui eu peguei da, do Ruben Rails, eles, cara, é um, é um mantra deles assim, cara, não se repita. Eles até tem, tipo, Rails é, segue as convenções, né, conversão sobre configuração. Cara, é, a ferramenta, o, o framework Rails, ele te ajuda a, a não se repetir, entendeu. Se você tá fazendo, repetindo o código, copiando e colando, tá fazendo uma coisa muito errada. Isso vale pra qualquer outro projeto. Tem, alguns design patterns que, que, vale a pena você tá usando no, no seu projeto. Isso aqui é do, do Game of War. É, cara, no Android, você vai usar uma lista, vai precisar de um adapter, e, entre esses outros aí. É, é, guidelines, isso aqui é bem interessante também, no, no, nosso projeto lá. É, é, é fator decisivo assim, o, o cara não tá seguindo, ele, é, é, por exemplo, aqui do, do Android. É, tem até um link depois que eu coloquei lá no final. Esse aqui é do Android, e esse aqui que é novo agora, que o, que o Jake postou até esses dias, né. Que, é do Cotton. Então, bem legal. Então, engraçado que o, do, do Android segue o guideline do Java. Então, você pode ver algumas libs e frameworks do Android que usa a notação húngara lá, tipo, variável M, alguma coisa. E, cara, é muito bizarro isso no projeto. E, tipo, a gente segue lá, a gente segue o Java, se o cara colocou a notação húngara, falou, cara, não, muda, por favor. Que, tá muito deslado isso. E tem hdline do Cotton agora, eu mexi bem pouco no, 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 em Cotton, né, mas, vale a pena a dica aí. É, tem uma situação do Mighty Power aqui, que é, cara, qualquer, qualquer, todo consegue fazer um código que um computador entenda. Mas só um bom programador vai fazer um, um código que outras pessoas entendam. Então, então, cara, você tem que parar e pensar que, você tá fazendo um código que é pra outras pessoas manterem. Você não vai gostar de pegar um código pra dar manutenção que ele foi mal feito. Você tem que fazer, retribuindo isso, né. É, sobre Code Review, é, duas coisas que eu acho importante falar. É, a gente tem uma wiki lá. Então, é, é uma, é como se fosse uma bíblia, sabe. Cara, tá na wiki, você tem que seguir. Então, cara, tudo que eu falei ali atrás, a gente documenta numa wiki. E até os desenvolvedores e os revisores, eles têm que acompanhar isso diariamente. E ela, com certeza, vai desatualizar. Entrou o Kotlin agora, tá oficial. Vai, no projeto nosso não entrou, é, não tá sendo utilizado muito ainda o Kotlin. Mas, com certeza, mais pra frente vai ser, talvez tirar o Java, ficar o Kotlin, vai entrar regras novas lá. Então, no Code Review tem que ter, tipo, o, tem que ter esse acompanhamento, né. Pra, tanto o desenvolvedor, quanto o revisor, ele vai estar alinhado no que deve ser seguido. E a gente faz, a gente criou um modelo no GitLab lá. Que é uma checklist que linka cada coisa que o cara tem que fazer na wiki, né. Então, na hora que o cara vai submeter o código dele, tá lá, se ele fez teste, se ele não duplicou o código. Muitas vezes as pessoas vai preencher tudo lá. Eu fiz tudo, fiz aqui, fiz aqui. Mas, você vai ver o código e fala, cara, você preencheu, mas você não fez. Tem até um caso engraçado que fala, cara, você preencheu que você fez teste, mas eu não vi o teste. Daí, ah, foi mal. Ele tirou o checklist do teste lá, eu não fiz teste. Agora tá certo. Agora tá certo. Não, mas é obrigatório fazer o teste, cara. Daí, ah, tá bom, vou fazer. Tipo... Agora tá certo, passou. Cara, isso aqui eu tinha colocado no Google algumas coisas que eu peguei ontem, inclusive. Cara, o cara que, ele colocou aqui o status code dos dois, ele mudou para o 400 para a gente no status code. Tipo, cara, você trocou seis por meia dúzia, né. Tipo, não faz sentido. É, esse aqui, cara, era, acho que tem umas sete ou oito relative layouts alinhados. Cara, como assim? Não consigo entender, cara. Isso aqui, tava aqui atrás, é, são, a gente fala aqui, tipo, cara, não vai bater números mágicos no projeto, né. Então, exporte em constantes. O cara colocou inteiro um igual a um, inteiro dois igual a dois, inteiro três igual a três. E, cara, não é, isso aqui é a sua opção isso. Cara, beleza, colocou uma constante, mas essa constante faz sentido? Vou colocar, é, faz sentido se o cara colocar assim, é, falhou, por exemplo, aqui ó, status code igual a exceção. Quem vai colocar, ó, não conseguiu processar a submissão? Faz sentido, né. O cara vai ler o código. Se o status code for igual a, não conseguiu processar a, o código, daí faz sentido, né. Daí eu coloquei a gifletec, mas ela falhou. Isso aqui tem no, no código do, no, no clean code, no livro do Uncle Bob. Cara, isso aqui é muito bom, velho. Tipo, a única métrica válida de um code review é WTF per minuto. Então, um código bom, o cara tá lá com WTF, WTF, dois só, né. Cara, é, cara, um código ruim, WTF, 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 dude, WTF, cara. É, é muito isso, cara. Separa, tipo, muitas coisas que, se o cara acompanhasse a wiki, se ele buscasse, é, tentar fazer o código pra outras pessoas, com certeza ia ter poucos WTF, né. É, algumas ferramentas que, que ajudam lá no projeto, né, são essas ferramentas de análise estática aqui, que é no projeto Android. Então, Android Lynch já tem no, no Android Studio. Você pode dar um Gradle Lynch lá no projeto. Ele até, ele gera um relatório HTML pra você, bem, bem da hora, assim. Você consegue ver os, os warnings, e, os problemas que podem, pode até configurar, né. Tem o Check Style, então você consegue validar o Magic Number, Nomenclatura, se colocar algum padrão de Nomenclatura. Identitação, se é espaço ou se é tab. É, depende da linguagem de programação, isso é diferente. E, os correntes de chaves, né. Então, às vezes o cara vem do universo C Sharp e coloca a chave embaixo do método lá, que é mó bizarro. É, o Find Bugs. Então, é, análise estática de código Java, né, tem um alívio pro Android lá. Então, ele vê as, é, tem as categorias que ele vai, que as fica o seu código. Tem a, uma prática, código malicioso, é, multi-thread, performance, é, segurança, entre outras também. E, o Sonar, você sobe um, você configura um servidor, né. Assim que cair uma, você coloca uma branch com um gatilho lá, pode ser a developer, sei lá. Ele, ele pega e copia esse projeto, pode, você consegue fazer o pipeline todo, né. Compilar o projeto, rodar, fazer os testes. Se quebrar o teste, você pode até, é, mandar os erros pro, no, no, no git mesmo. É, e, no finalzinho aqui, agora, eu queria colocar uma, uma referência de um jogo. Alguém viu esse jogo aqui? Cara, esse jogo é muito da hora. Você é um, você é um cara da alfândega, de um país que se chama Astroska, né. Então, você, aqui tem a fila de pessoas aqui, e aqui a, a, a pronteira do seu país, né. Então, tem a pessoa que quer entrar aqui, tem os documentos dela, tem, ó, as regras que você tem que seguir aqui. Então, tem, tem dia que, sei lá, teve atentado, ou que tal pessoa de tal país não pode entrar, tem que ser revisada, tem que ser, é, revistada. E, eu coloquei aqui, ó, uma referência, né, tipo, cara, é o que a gente faz com um code review. É, cara, esse aqui é o code base, que tá, ó, a fila de, de margin requests aqui, de pull requests. E, cara, a, a wiki, que a gente, que eu falei que é a nossa, sua vida, é um livro de regras aqui. Então, quem já jogou, vai entender um pouco assim. Então, cara, se o cara tá seguindo aqui certinho, você tá com o passaporte em dia, se ele tava, tipo, vacinado, se ele tem autorização pra entrar no país, cara, com certeza eu vou dar um joinha aqui e pode ir, não vai ter problema, né. Agora, se o cara fez um, não seguiu nada, nem uma boa prática, com certeza ele vai ser um terrorista no meu país, ele vai querer, tipo, vai querer explodir e tudo, né. E a chance é muito alta dele quebrar um código, uma coisa assim. E, algumas dicas de, de livros aqui, que eu, esses, esses livros eu já li, todos. Esse aqui eu usei bastante com base no, até a tradução direta, né, do, do Talk, que eu dei pra procurar no Code View, da Tisha Gris, da JetBrains. Cara, esses livros me ajudaram bastante a, 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 tipo, tanto como desenvolvedor, e depois que eu entrei na Compete, como, como, é, de operações, né, como analisador de código, assim, pra tentar, tentar dar dicas melhores pra pessoa evoluir no código. O Clean Code ajuda bastante a partir, tipo, ó, como você vai renomear um, uma variável. O, é, tem um tópico só de nomes, tipo, bem da hora. Clean Coder seria a, 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 como um desenvolvedor deve, deve agir, então a conduta do desenvolvedor. Isso aqui, é, é, fala as práticas, é, desenvolvimento ágil. Ele fala sobre o Solides e entre outros também. E o programa, é, pragmático também, que é bem, que é muito massa. Acho que esses, esses dois são bem da hora. E a, biografia aqui. E é isso aí. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos.